Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Meu nome é Rogério e eu tô gravando esse vídeo pra falar a respeito do suplemento, tá? O Sibutramin, tá? O emagrecedor. E queria falar pra vocês aqui que tem algumas pessoas que entraram em contato comigo porque eu usei o produto, tá? E falaram que não estão tendo resultado, não estão emagrecendo, não tá fazendo efeito. E eu tô gravando esse vídeo aí pra esclarecer pra vocês alguns assuntos que eu fiquei sabendo, tá? Eu fui averiguar aí e fiquei sabendo de um detalhe muito importante, tá? Então me acompanhem nesse vídeo pra vocês saberem o que que é, tá? E também vocês saberem como que o Sibutramin vai estar ajudando vocês a emagrecer, tá bom? Primeiro, o que que aconteceu? O Sibutramin, ele é um produto muito vendido, muito procurado, tá? E esse produto, ele não é vendido em qualquer lugar, somente no site da empresa, tá? No site oficial. E o que tá acontecendo, tá? As pessoas estão falsificando esse produto e oferecendo no Mercado Livre, o LX, tá? E qualquer outra plataforma que não seja o site oficial, esses produtos são todos falsos. Eles colocam um preço bem menor lá, aí você vai atraído pela promoção lá, pelo preço bem mais barato e acaba comprando um produto falso que vai estar causando algum efeito colateral em você, fazendo mal pra tua saúde ou não vai dar resultado nenhum, você não vai emagrecer, tá? Então pra estar ajudando vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá? O site onde eu comprei o Sibutramin, tá? Eu usei aí por quase 5 meses o Sibutramin e ele me ajudou bastante a perder bastante gordura localizada na região da cintura, tá? E ele trabalha de uma forma que você consegue reduzir medidas rapidamente, tá? E tanto faz da coxa, dos braços, da cintura, ele vai eliminar gordura rapidamente, tá? Ele vai agir de uma forma como se fosse um termogênico. Então o Sibutramin, ele vai tá aí fazendo com que você emagreça definitivamente, tá? Sua fórmula é uma fórmula exclusiva, tá? E o que aconteceu comigo? Devido à pandemia, eu fiquei muito tempo em casa e tava levando uma vida muito sedentária, não tava fazendo nenhum exercício e acabei engordando demais, tá? E queria alguma coisa que me ajudasse a emagrecer, que não fizesse nenhum mal pra mim, não me desse nenhum efeito colateral. Porque esses emagrecedores que tem aí, todos eles dão efeito colateral. Eu achei o Sibutramin que ele é 100% natural, tá? Ele não dá efeito colateral nenhum. E o que me atraiu mais foi isso, tá? Então eu já comprei logo um kit, tá? E fiz o uso desse kit aí durante esse tempo e perdi toda aquela gordura que eu tinha ganho, tá? Eu realmente emagreci, fiz o tratamento correto, tá? Tomava duas cápsulas por dia, uma antes do almoço, uma antes do jantar. Um detalhe muito simples, pode parecer simples, mas não, que ajuda bastante, é você ingerir bastante água, tá? Eu tomava bastante água. Isso aí me ajudou bastante a perder esses quilos a mais, essa gordura, tá? Então, o Sibutramin, ele realmente funciona, tá? Só tome cuidado com esse detalhe, é onde você vai comprar, tá? Ele não dá garantia pra você, esses lugares aí que você tá comprando, produto falso. Então compre no site oficial. Eles te dão aí, parece que 90 dias de garantia pra você. Se você não tiver nenhum resultado, eles devolvem dinheiro de volta que você investiu. Então, é um produto que tem aprovação da Anvisa, ele passou em todos os testes aqui no Brasil pra ser aprovado. Então, ele é regulamentado, não tem nenhum problema, tá? Então, o Sibutramin original, só esse que vai fazer efeito no teu corpo, vai ajudar você a emagrecer como eu emagreci, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo é mais pra isso, pra tá ajudando vocês aí a não caírem aí nesse golpe, tá? Tomarem cuidado e também fazer o tratamento correto. Não falem nenhum dia do tratamento, tá? Que vocês vão conseguir ter resultado, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, tá? Um abraço e até mais!